E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Dando procedimento às repostagens dos vídeos do armamento do F-18, estamos com essa máquina aqui hoje, o AGM Maverick versão E. Essa versão E, para quem não sabe, é a versão que se usa o laser para travar o alvo. A versão anterior que eu fiz, que era o F, ou seja, dispara e esqueça, nessa versão aqui você tem aquela sacanagem de ficar com o alvo travado enquanto ele acertar, porque o laser tem de estar travado até o armamento chegar no alvo. Além dele, eu vou afastar outra informação aqui, que é essa aqui. Beleza pessoal? Estão baseados nisso, vamos dar um tirinho aqui com ele. Praticamente é quase o mesmo processo, vamos ter de usar um laser. Só existe duas maneiras. Ou você carrega o pod que lança o seu próprio laser, ou você localiza o alvo e você lança o laser. Então temos um JTAC. Do jeito que o Matt Eggner mostrou o JTAC com esse armamento aqui, não tem nada de realista. E como o nosso objetivo é deixar o DCS mais próximo do real, do jeito que ele mostrou o JTAC, não tem realismo nenhum, porque você nem sabe para que lado está o JTAC para lançar o seu laser, ou seja, para travar o armamento. Então fica difícil. Então vou fazer o vídeo só com ele, usando o meu próprio laser. por isso acompanhe aí. Aqui ó, isso aqui é aquele mesmo conteúdo de internet que eu tinha mostrado aqui ó, é a cabeça de guerra se torna inerte se perder a designação do laser. Ou seja, você tem que ficar com o laser apontado até o Maverick chegar lá. A versão F tem esse probleminha. O pessoal aqui tá dizendo que eles gostavam de usar mais isso em área urbana, né? Aqui à esquerda tem até uma foto. Ruizinha, mas tem, né? É... acho que isso é só. Por isso vamos tentar... é... vamos entrar lá na aeronave e vamos fazer os testes. Bora lá! AGM-65E Maverick, guiado a laser. Bora lá! E aí galera, tudo bem? Bem, estamos aqui já dentro da aeronave, vamos fazer o lançamento do armamento AGM-65E. AGM-65E AGM-65E, ou seja, o lançamento do AGM-65E, que é o Maverick, essa versão aqui será com o laser. Em vez de usar o JTAC para travar o laser para nós, nós vamos usar o nosso pod, que é o nosso sensor óptico aqui. O JTAC, do jeito que o DCS apresenta para nós até agora, não é nada realista. Porque você não sabe nem para que rumo ele tá, né? Ele te dá as coordenadas, canta as novas linhas, mas não tem jeito. Por isso vamos usar o nosso pod de laser aqui, para ficar mais fácil. A única coisa que eu sei que no A-Point 2 de navegação... Deixa eu ver aqui... No A-Point aqui ó, tá vendo essa linha amarela? A única coisa que eu sei que nesse A-Point de navegação tem um alvo. Então nós vamos mover o nosso sensor de câmaras para cá e depois vamos localizar o alvo e travar nele. Antes disso, tem aquela velha historinha, né? Tem de mostrar os controles para o pessoal aí. Pera aí. Deixa eu ver qual é o controle principal. É... Esse aqui ó, que muda o sensor, que é esse losangulo aqui na tela, para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita. No meu caso aqui, esse outro comando aqui é o depressa. É ele que vai travar o alvo para nós. Esse comando aqui, para a direita, quando a nossa câmara do pod está aqui, você também trava o alvo lá no solo. Deixa eu ver o que mais. Esse comando que eu vou mostrar aqui, esse aqui é o laser. É o laser. Vou ter que disparar o laser, né? E esse aqui para mim é o zoom. E esse aqui para mim é o zoom. Acho que eu mostrei todos, né? Beleza, beleza. Ah, para quem não sabe, esse comando aqui, que é o S, ele reseta todos os sensores que você tiver travado lá no solo. Por isso, toma cuidado, que ele apaga tudo, né? Como não? Não vamos usar? Bora aqui. Acho que eu mostrei tudo. Vamos liberar aqui. Beleza, vamos ligar Master Armor. Beleza, Maverick. Vamos ligar o nosso LTDR aqui. Vamos ligar o nosso pod. Vamos dar mais um cotucãozinho. O LST, você pode ligar também. Só para dar uma ajudinha, se eu precisar mais tarde. Está vendo essa letra aqui? Eu acho que eu já mostrei esse vídeo anterior, mas vou mostrar aqui agora. Ele está armado, mas o laser ainda não está disparando. Beleza, acho que eu saí da pausa, né? Saí. Beleza, só mostrar um negócio aqui. Espera aí que velocidade eu estou quase parado, né? Acelerado aqui. Essa página aqui, SA, vamos colocar o Waypoint aqui para ele marcar aqui. Waypoint 1. Vamos diminuir aqui. Beleza. Beleza. Vamos marcar o nosso TRIG. Vamos colocar o sensor para cá. Eu acho que eu estou fora da rota. Um pouquinho para a esquerda. 47 milhas até chegar no alvo. Não é muita coisa não, pessoal. Aqui não é o A10 não. Já já nós chegamos lá. Beleza. Só dar um zoom aqui. Vamos descer o nosso sensor aqui. Até na cabeceira do 1. Opa, acho que deu. Acho que deu. Vamos conferir o código laser aqui, ó. Laser para essa tela. Vou colocar o código 1477. Dá enter. Vou ter de configurar os códigos dos Maverick. Vou colocar para todos também. 1477. Enter. 1477 e 1477. Está copiando aí, né? Beleza. Ainda está longe. Estamos a 40 milhas. O sensor não vai enxergar lá, não. Deixa eu ver aqui. Estou em cima do Waypoint. Deixa eu dar um zoom aqui. Está em cima. Só esperar mais um pouquinho. Vamos ligar o Maverick mais uma vez. Se eu não me engano, o nosso ovo está bem aqui, ó. Bem nessa área branca. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ah, é ali mesmo. Vamos dar outro zoom aqui. Esse aqui é o zoom que eu falei que tinha. Opa. É esse aqui. Beleza. O que temos ali? Ah, parece que é um pessoal de artilharia. Vamos pegar esse aqui da direita. Que está maior. Lembra quando eu falei que quando você reseta o Waypoint lá no solo? Beleza. Senão ele fica travado lá. Deixa eu ver aqui. Vamos dar um zoom. Vamos apontar para ali. Vamos dar só um tiro, pessoal. Só para vocês pegarem a coisa. Depois vocês praticam aí. Isso aqui você pode desligar. Não vai precisar mais. Porque o nosso sensor já está lá em cima do alvo. Vamos colocar ele em cima aqui. Dá um left para a direita. Aí ele cria esse quadradinho. Aí você coloca em cima dele. Beleza. Agora liga o laser. Aqui, ó. Laser ligado. Passo até, ó. Esse losangulo aqui. Para o lado esquerdo aqui. Há uma averica já piscando aqui. A princípio, quando você passar para cá, ele já vai direto lá para o alvo. É por isso que está com laser. E dá um cutucãozinho nele se ele não quiser. Dá um depressa se ele não quiser ir exatamente lá para cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. R daí. Está tudo ok. Tudo ok. Está tudo ok, não. Está tudo ok. Está tudo ok, não. A averica já está lá em cima dele. A verica já está lá em cima dele. A contagem TTMR. Quando ela zerar ali, a princípio, você pode atirar. A averica está autorizada. A contagem aqui também. Laser está travado nele. Está tudo bonitinho. A princípio, ele vai atirar o da direita aqui. 55. Lembre-se bem. Você tem de ficar com a aeronave travada nele até o malvairico chegar lá. Simplesinho, né pessoal. Apesar do vídeo ser longo. Uma coisa simples. Na verdade, a ideia de repostar os vídeos é só para ver se estava tudo funcionando ok. 28. Vou dar uma acelerada aqui, porque esse tem talento demais para o meu gosto. Já já o laser esquenta. 13. 10. Ok. Pode disparar. Foi. Vamos passar a tela para cá. Lembre-se bem. Tem de ficar com ele travado. Enquanto o malvairico não chegar lá, você não destrava o laser não. Só dar uma consertada no trim aqui. Vai fi, para a direita. Beleza. Já já o míssel chega lá. Vamos dar uma olhada nele. Olha lá. Está indo. Já já ele acerta o alvo. Esquenta não. Mas verei que demora mesmo. É por isso que a gente dispara e esquece. Dispare e vira as costas. No caso aqui, nós estamos só acompanhando para vocês verem ele acertar o alvo. Ou seja, nós já chegamos. Agora que uma vez ele chegou. Olha lá. Álvois destruído. Tanto ali lá fora, como na telinha à direita. Aqui o nosso sensor que a gente está vendo. Beleza, pessoal? Simplesinho, né? Eu não vou mostrar o modo do JTAC não, viu? Porque aquele trem de realista não tem nada. Fica até difícil. O Matt é agrimostão, mas ele pode, né? Ele trabalha para isso. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Valeu! Fui! Tchau! Pá 못s! Fui! Tchau!